Ontem a gente passou dos 1.700 mortos num dia só, isso é maior, a gente bateu o maldito recorde dos Estados Unidos e a gente tem mais mortos, conseguiu ter mais mortos do que eles que eram os recordistas até então. E aí eu tenho visto muita gente assim, questionando nos stories, tipo, gente, mas por que que acontece? Por que que não tem uma sensibilização? E agora no centro de São Paulo, né, o pequeno momento que eu estive ali, que eu mandei de um lado pro outro, gente sem máscara, tipo, muita, 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 muita gente na rua, eu peguei um trânsito do caramba pra chegar lá. A questão é a seguinte, gente, a gente tem um presidente que é genocida, mas a gente tá acostumado com o genocídio. O nosso povo nasceu de um genocídio. O que aconteceu aqui nas Américas, o que aconteceu aqui no Brasil quando os europeus chegaram, quando os portugueses chegaram, foi um genocídio. E a gente banalizou isso a ponto de, pra voltar de São Paulo até aqui, até Jundiaí, eu tenho duas opções, eu posso pegar uma rodovia que chama Anhanguera, o matador de índios, ou eu posso pegar uma outra que chama Bandeirantes, ou seja, bandeirantes, os, entre aspas, desbravadores, aqueles que adentraram o continente matando, estuprando indígenas. Essas são as duas rodovias principais que levam pro interior de São Paulo. De certa forma, faz sentido, né, foram os bandeirantes realmente que desbravaram aqui o interior. Porém, a gente enaltece, enaltece genocidas. No ano retrasado teve aí toda a polêmica a respeito das estátuas. E em São Paulo tem a estátua do Borba Gato, que é outro matador de índio. E a estátua tá lá, plena. Então a gente está homenageando um genocida. Como que a gente pode se espantar o fato de agora ter um genocida na presidência e ele continuar lá? É isso, faz parte da nossa concepção. Esses dias o Ivan, meu companheiro, falou que, ah, porque não sei o quê, nós somos tudo fruto de estupro. Ele estava bem puto e falando, assim, bem puto mesmo. Mas, caralho, é isso? Quando a gente fala, ah, o Brasil, o povo brasileiro é formado do branco, do negro e do índio, tipo assim, não é que os brancos chegaram aqui e se apaixonaram pelas negras e pelas indígenas e deu tudo certo e que coisa linda o romance que aconteceu. Não é o que passa na Rede Globo, naquelas novelinhas fajutas. O que aconteceu aqui foi o estupro sistemático de mulheres indígenas e negras. Essa é a origem do nosso povo. Então, um povo absolutamente barbarizado. A gente está acostumado com a barbárie, cara. Acostumado com a barbárie. E aí venderam pra gente a visão romântica de que nós éramos o povo, como é que é, o brasileiro, é o povo cordial. Povo cordial? Povo cordial da onde, gente? Tudo que a gente vê é violência, a gente vê negro sendo morto nas favelas, jovens, crianças assassinadas pela polícia e não acontece nada. Não acontece nada, 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 nada. Isso é genocídio, isso é violência, isso é barbárie, isso é massacre. O nome que vocês queiram dar pra isso. E a gente está aqui vivendo como se nada estivesse acontecendo. Cada um tocando a sua vida. Você é comerciante? Você quer continuar a vender? Estava ouvindo aqui na rádio. Estamos festejando aí o bonito fato de o comércio ter vendido mais em fevereiro deste ano com relação, acho que a janeiro, algo assim. Que bom, né? Que massa, que da hora. Vendemos mais. Coisa maravilhosa. A custa de quê mesmo? Sem nenhuma comemoração, obviamente. Óbvio, óbvio, óbvio. Mas em São Paulo tem uma lanchonete muito legal e chique e bacana e tal, que eu gosto muito, que chama Ponto Chique, inclusive. E fica perto do Brasil de Fato, da redação do Brasil de Fato, onde eu trabalhava. E também tem uma filial em Bauru, onde eu morei por quatro anos. E vende o verdadeiro Bauru de São Paulo. Recomendo a todos que conheçam. E o dono do Ponto Chique aqui em São Paulo, quando teve que fechar, ele disse que não ia fechar porque não era justo com os trabalhadores, com os empregados, com os clientes, com ele mesmo. Não era justo fechar o comércio dele. Bem, nesta semana ele morreu. Então, entendem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. O Haroldo, que é diretor do Opera Mundi, falou que passou por lá e estava um cartaz de que estavam em luto. O Ponto Chique, né? Que estavam em luto e tal. Estão de luto. Mas, daqui a algumas semanas, capaz de abrirem de novo. E vida que segue. E são 1.700 famílias que só ontem tiveram um, dois, alguns entes queridos que morreram. E a gente tá lidando com isso. E vida que segue. E a cada momento estamos nos barbarizando mais. Estamos nos tornando mais brutos, mais brutais, mais... Até mais agressivos. As cifras aí de violência doméstica só sobem. A gente já nem liga mais. A gente já nem se importa muito mais com tudo que tá acontecendo. Porque é tanta dor, é tanto sofrimento, que cada um olha pra si mesmo e fala Beleza, tá tudo mal, mas tenho que seguir, né? Vida que segue. Temos que ir adiante. Temos que tocar. E assim a gente vai levando. A gente vai levando, a gente vai levando.